Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kaoni, bora pra mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje é um vlog na Aparecida do Norte. Já terminei de gravar ali o tour pra vocês. E é isso, agora a gente tá saindo porque meu pai já tá me ligando pra Anaís. Gente, a gente tá no nono andar. Aqui não tem muita coisa. Aqui é o elevador. Tem elevador pra cá. Tem elevador pra cá. Eu vou rapidinho lá pra mostrar pra vocês a vista. Aqui, ó, gente, a vista. Dá pra ver bem melhor como que é bonito, que é a igreja, olha. E ali, pelo jeito... Ai, gente, olha que lindo. A gente vai pra lá agora pra ver a missa. Aí nós já tínhamos chegado, tinha uma placa enorme escrito para caminhar pela direita. A gente foi lá e subiu pra esquerda. Depois da missa, a gente foi descer. Meu pai queria ir ao banheiro e a gente também ia conhecer alguma das coisas que tinha ali embaixo. Logo em seguida, a gente foi na sala das promessas. Gente, é muito lindo. As imagens, as histórias que as pessoas deixam lá. Você lê, você entender. Eu tirei fotos de algumas coisas pra eu não poder ler porque estava bem cheio lá. Mas é muito surreal ver aquilo. Na capela das velas, eu só fui pra ver e gravar pra vocês. Eu acabei não acendendo nenhuma vela. Mas lá dá pra pegar várias velas em formato de diversas coisas. Cabeça, perna e até do seu tamanho. E aí Se inscreva no canal 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 Depois a gente voltou E foi lá nas barraquinhas Comprar lembrancinhas Essas coisas pra gente E é assim que finalizo o vídeo Gente, é isso Tchau